Existe alguma medicação, já existe alguma medicação, o senhor vislumbre assim, que cure a Covid? Já existe alguma coisa? O senhor já ouviu falar em alguma coisa? Não, não, não. O que existe é o seguinte, são evidências. A ciência, ela trabalha com evidências. Por exemplo, a evidência maior é A, 1A. A evidência da hidroxicloroquina é B. Então, é 2A. Então, não é uma evidência robusta, todos falam, realmente. E não vai aparecer nem tão cedo. Em pandemia, qualquer trabalho leva tempo. Por exemplo, o Femming, que descobriu a penicilina, ele levou 10 anos para provar que a penicilina realmente era um bom antibiótico. Então, todas as substâncias são assim. A própria Ivermectina, ela foi descoberta, foi inclusive prêmio Nobel, ela é usada também na Covid. Ela foi descoberta em 73 e somente depois de 10 anos, mais de 10 anos, em 80, que foi liberada pelos humanos. Todos os remédios são assim. Eles passam por um tipo de estudo, inclusive em vitro, depois em animais, depois em humanos. Isso leva tempo, às vezes leva décadas. Então, não vai ter trabalho nenhum que diga, essa substância, ela é infalível. Mas o que é que a gente vê? A gente vê na prática. Por exemplo, eu estou acompanhando essa pandemia já há dois meses dentro dela. E eu vejo os pacientes todos que vão para a unidade de terapia intensiva, a maioria, eles não estão fazendo tratamento. E aqueles que estão tratando-se, eles não vão. E todo médico que eu conheço, eu converso com todos eles. Hoje mesmo eu estava fazendo telemedicina e perguntei a todos os meus colegas. Vocês estão com os seus kits? Todos têm. Agora imagine, os médicos estão com os seus kits em casa, acreditam nos remédios, mas não prescrevem para os pacientes. Por que não prescrevem para os pacientes? Porque existe autoridade por cima disso tudo, evitando que esses médicos sejam desamordaçados, vamos dizer assim. Então, os médicos estão com medo. Tem muitos médicos que estão com medo para escrever. Por quê? Porque existem problemas, existe. Todo remédio tem seus efeitos colaterais. Qual o remédio que não tem? Se você pega a bula, por exemplo, da adipirona, você não toma adipirona. Você não vai tomar o paracetamol. Choque anafilado. Toda substância pode causar choque anafilado. Mas a hidroxicloroquina, por exemplo, eu sou pneumologista há 42 anos. E às vezes eu me encontro numa situação muito difícil para controlar uma inflamação. A hidroxicloroquina, ela é mágica, eu diria. É uma substância mágica. Por quê? Nesses casos, ninguém talvez vai entender um pouco, porque é técnico, mas existe uma doença na infância e na adolescência que chama-se bronquiolite. Então, quando existe essa doença nos bronquilos pequenos, o paciente fica com insuficiência respiratória. Isso, os adolescentes, a criança. E nós tratamos esse paciente. E muitas vezes ficamos na dúvida. Vamos tratar com corticoide ou vamos tratar com hidroxicloroquina? E vamos fazer a hidroxicloroquina, porque o corticoide é muito mais perigoso. Porque vamos usar esse remédio durante anos. Esse remédio que são usados décadas e nunca teve essa cardiotoxicidade tanto que se apegou. Agora é óbvio que você não vai dizer ao povo, ah, tome, compre a hidroxicloroquina, faça a automedicação. Isso é contrassenso, não é? Mas o médico, ele pode avaliar sim, quem pode tomar a hidroxicloroquina, quem pode tomar a ivermectina, quem pode tomar a zitromicina, quem pode tomar a vitamina D, quem pode tomar o zinco, quem pode tomar a enoxifarina. Você está vendo a quantidade? Muito exuberante. Claro que quando a gente fala de muitos remédios, é porque ainda não encontramos um melhor. Porque se tivesse, a gente dizia, aquele remédio. Mas em doença é assim. Por exemplo, em infecção, quantos antibióticos eu uso? É um naipe imenso. Então, às vezes eu não posso usar tal e qual antibiótico, eu uso outro. E o outro funciona. E assim está sendo, mas se você fazer política em cima de um medicamento, porque um diz uma coisa, o outro diz outra. Então, eu não vou fazer, porque se eu fizer, o outro vai achar que eu estou sem razão e aí eu fico prejudicado, eu me prejudico e como é que está a minha vida. E isso eu acho que estão se pensando muito mais nesse aspecto. Não no aspecto médico em si. O aspecto médico é dizer o seguinte, você está diante de um paciente que precisa ser tratado. Essa é a grande verdade. Se você não trata essa doença, você está jogando uma roleta russa. Por quê? Porque é jogando uma sorte. Esse doente não tem marcador nenhum. Se você diga, aquele paciente ali, porque ele é cardiopata, ele pode não ser cardiopata, ele não pode ter diabetes, ele não pode ter hipertensão, ele pode ter pneumopatia, ele pode ter nada. Ele pode estar com a saúde enferma e evoluir para uma insuficiência respiratória gravíssima em cinco dias e morrer. Esse é o problema, é uma doença nova, perigosíssima, não tem nada a ver de gripezinha. É uma doença extremamente forte, fortíssima, extremamente perigosa, como eu disse. Ela é sorrateira, traiçoeira. Ela é isso tudo e mais um pouco. E não só ataca os pulmões, ela ataca todos os órgãos. Tem agora, por exemplo, relatos de dedos que são atacados, de inflamações que são de articulações, encefalites, quadros de miocardite, quadros de insuficiência cardíaca, quadros de insuficiência renal, de insuficiência hepática. Tudo isso acontece numa doença só. Então, a doença é multifacetada. É uma doença gravíssima. Ela é gravíssima. Isso aqui tem que se colocar na cabeça. E se é uma doença gravíssima e temos opções de tratamento, por que não tratar? Eu pergunto por que os agentes de saúde não vão às casas das pessoas, levar os kits, os prefeitos, os vice-prefeitos, vertentes, já fez isso. Eu tenho contato direto com os prefeitos, muitos prefeitos. Eles estão fazendo isso. Eles estão com assistência básica à saúde. Se você tratar essa doença, ela não é tão grave. Agora, se você deixar ao Léo, ao Bel Prazer, como eu diria assim, vamos ver se você tem sorte, aí é o que está acontecendo. O grande problema é esse. Eu não sou apologista de nada. Eu não estou dizendo que é a melhor droga, que é fantástica, não. Eu estou dizendo que existe tratamento. E citei um monte de remédios. E que você tem, em cada caso, você vai dizer, esse é o melhor tratamento. Como nós fazemos, nós escolhemos as medicações. Nunca tem uma única opção. Eu não tenho uma doença que tenha aquele remédio. E quando tem aquele remédio, ele é um custo tão alto que você não consegue fazer. Esse custo de todos os remédios que eu estou falando, se você colocar no bojo, ele não dá mais do que R$50. Agora, o que querem descobrir, o que lançaram e que os americanos querem usar, é um RedenCivir, que custa R$800 cada comprimido. Então, o que a gente vai tomar? A gente tem na ciência uma base. É o seguinte, se o custo for muito alto, não tem benefício nenhum. Então, você não vai encontrar um antiviral. Agora, isso que as indústrias farmacêuticas estão atrás, estão, claro que estão atrás. Porque o mundo agora sofreu. É um blackout total da economia. Então, se encontrar uma droga e for antirretroviral, e for de uma indústria farmacêutica, vamos dizer, é muito forte, como só existem as indústrias farmacêuticas muito fortes, multinacionais. Se descobrir isso, todo mundo vai dizer que nada funciona. E essa substância vai funcionar. Mas vai funcionar para quem? Para os ricos, para os poderosos. E não para o povo. A gente tem que trabalhar em cima do povo. Por exemplo, a hidroxicloroquina é usada onde? No Amazonas. Pode ir lá. Se você for em Rondônia. Eu, quando era estudante, passei um ano em Rondônia. Num projeto Rondônia, chamado Projeto Rondônia. Eu tomava, eu tomei essa medicação. Durante todo o tempo que eu fiquei lá. Nunca teve problema nenhum. E eu nunca ouvi falar de problema nenhum. Agora tem tudo. Tem maculopatia. Tem cardiopatia. Tem infarto. Tem arritmia. Tem morte. Quer dizer, isso é tudo um terrorismo, diria. Eu nunca fui chamado para discussão nenhuma com colegas. Eu trabalho em um hospital e eu não posso nem falar. Por quê? Porque se eu for falar, vão dizer que eu sou revolucionário. Porque eu estou revolucionando. Eu não estou revolucionando nada. Eu só estou dizendo a verdade. E tem muita gente. A gente fez um protocolo. O Marina Bucá, que é uma das maiores especialistas da Espanha. E que controlou essa doença na Espanha. E que controlou essa doença.